Eu me amarrei Eu me amarrei Esqueci de gravar Vou gravar essa porra Vamos ver Reforços de parede posicionados Confia nele, meu time vai me carregar em Todo mundo lá em cima, ó Ah, tá vendo isso também Se pavor, eu vou matar um Ó, matou mesmo Como é que você matou, velho? Conseguiu pegar lá debaixo? Ficou uma bala Oh my god Oh my god Um 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 pera ai agora eu coloco a câmera aqui fora tem que abrir a rede pera ai não, é mais seguro, é mais seguro de todo dia agora você derrubou o desativador vocês acharam uma bomba tinha um cara ali, o cara não viu ai tá merda o desativador foi protegido novamente como assim mano o desativador não esta mais sob sua guarda ah como assim bicho na moral a frost ta mais cagada que tem 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 mais não tem mais não não tem 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 n pm eu o nem vou nem falar nada o o x o o Não me vi mano. Também vi. Apareceu o x vermelho, tá ligado? Ai véi. Já, 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 já. Proteja as bombas. Pegue com as placas de ceramic. Arame farmado colocado. Preparando. Dispositivo. Tem muitos. Frague neles. Comunicado. A área da bomba foi comprometida. Vamos ver que o drone tá aqui, cara. Ah, tô com um volegre aqui. 10 segundos. 5 segundos. Os inimigos localizaram uma bomba. Reforços de parede quase pronto. Jemmer pronto pra ativar. Eu não consegui quebrar esse drone aqui, ó. É uma mensagem de Deus pra você deixar ele vivo. Carrega no munição. Não consegui quebrar esse drone aqui, ó. Fizeram esse buraco errado, mano. Apareceu, protegido. Será que dá tempo pra fechar? Dá, pode ir. Não, não, não. Não, não. Não, fecha aí, fecha aí. Vai, fecha, 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 fecha. Recarregando. Pronto. Pronto, time. Fiz um buraquinho, hein. Haha, moleque. Fiz um buraquinho pequeno, hein. Subindo? Não. Pera aí. Fala direita aí. Não, tá lá embaixo. Lá embaixo, acabou de correr. Não, foi da janela mesmo. Foi da janela. Tem uma embaixo aqui, ó. Murilo. Sua direita, sua direita. Tá abrindo, tá abrindo. Abriu. Vai entrar Boa, moleque Porra, nega é chato, hein, cuzão Cadê já tá, não? Ainda só, porra Caralho, cabelo Filha da puta Corpozão, não parava de me rastrear Mereceu É rasca, hein Ô, Murilo, você sabia que o Hiro faz hack, né, mano Se quiser comprar hack aí de GTA, de Rainbow Sério, Murilo? De Battleground Moleque japonês manja É, sério mesmo, pô Manja pra caralho E é o bom que você consegue atualização instantânea, mano Se tiver zoado, se tiver atualização no jogo Você já xinga ele no WhatsApp lá e ele atualiza rapidinho, mano Não, mas na moral, Murilo Ah, cara, eu tô precisando Nego fala Eu tô caindo Ô, Hiro, tu vai esconder seus hacks mesmo, moleque? Todo mundo do canal tá ligado que o Hiro usa hack, velho Agora ele vai ficar de viadar escondendo hacks Pô, eu queria uma quantinha ali, aqui do GTA, na moral mesmo Não tem conta Parece que tá no mesmo lugar que a gente Ah, faz a propaganda aí, Murilo Se a gente ganhar nesse vídeo aqui Ou postar, você faz a propaganda Vai pra gente dar uma conta lá no GTA Pô, na moral A gente ganha Com certeza Se depender disso, eu vou jogar um desgraçado E tipo assim, o meu maior medo, cara É fake, né Porque, pô, não tem muita segurança É, lógico que não Então, aí, pô, eu queria uma quantinha suave Ué, teve uma época que os caras lá no GTA arrancaram todo o dinheiro dos malucos? Nada Eu tinha, eu tenho conta Eu não consigo transferir A bomba foi localizada Prosseguir com desativação Quebrada aqui, hein, turgão Cuidado Pô, aqui não era bom ficar Mano, nem porque a gente vem de inglês aqui, véi Não, 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 não foi MasTime Mas agora ! ati começa na Atire Vamos VENT A E Você F F F F F F quem ta de verdade? sou eu pera ai rei vou pular tem um cara aqui tem um cara aqui ah é pera ai então certeza carregando munição é realmente detalhes bom não cai mais não porque é aqui que tava ali deitei um aqui deitei um lá em baixo quem ta de Twitch? Twitch deitei um lá em baixo no amarelo onde eu pinguei alguém consegue lá destruir o desgraçado? pera não ali onde eu pinguei boa valeu é nois olha ai olha ai olha ai é é moleque eu só vi o cara porque eu era dez mano eu joguei smoke e daí eu falei deve ter nego lá do outro lado e na hora que eu olhei eu só vi o bagulhinho amarelo eu falei rapaz ta atirando né cuzão mano silenciador zoa a arma né velho da uma zoada monstra é bom leque mas não é bom mas porra tira muito dano leque meu deus cara é tipo esse jogo é baseado no headshot leque ah é mas é o headshot que não existe não é exatamente o problema é o hitbox que eles estão ai ainda melhorando né o headshot que não existe é muito poma é é proteja as bombas o problema é que tem que ser um sprayzinho pequenininho dispositivo ativado tem que localizar uma bomba planejar descendo de acordo os inimigos acharam uma bomba preparar pro ataque o o o o o o bagulho tá voando velho olha isso que brisa o 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